Você que deixou o meu coração Decida um pra mim pra pensar no que fazer E eu corretivo nessa situação Se ter certeza se quer ou não Com alguém te quer também Pois nada sem fazer pra te ter Cada segundo penso em você Passo a passo sem direção Eu sigo o meu coração E agora eu não consigo evitar Eu gosto de você É cada vez mais impossível Não está perto de você Eu julguei não te ver Acredita que o meu mundo é sem você Você que deixou o meu coração Decida um pra mim Pra pensar no que fazer E eu como é que fico nessa situação Se ter certeza se quer ou não Com alguém te quer também Pois nada sem fazer pra te ter Cada segundo penso em você E passo a passo sem direção Eu sigo o meu coração E agora eu não consigo evitar O passo de você Cada vez mais impossível Não está perto de você Não quer e não te ver Não está aqui no meu coração Sem você Não está aqui no meu coração Não está aqui no meu coração Não está aqui no meu coração E aí Obrigado.